Bom dia a você Romano, aos nossos comentaristas aqui nos estúdios, também a quem nos se liga no Rádio Esportes, Massa do Galo. Já naquele esquenta, né, pro jogão de logo mais, o Atlético que tem duas missões antes desta data FIFA, que vai acontecer a partir da semana que vem. Uma delas já foi cumprida, a mais importante, chegar à fase de grupos da Libertadores. Mas hoje também tem muita coisa em jogo, né? O Atlético precisa vencer o Atlético pra chegar à décima sétima final seguida do Campeonato Mineiro. O Galo tem o recorde absoluto no Brasil, nenhum time tem uma sequência dessa em estaduais pelo nosso país. O Galo ficou fora a última vez no Campeonato Mineiro de uma final lá em 2006. Então não pode ser dessa vez, né? O torcedor vai na expectativa de empurrar o time, o Thiago Rei já falou aí, ingressos esgotados, vamos ter mosaico hoje inédito lá no Horto. E dentro de campo, o clima de absoluta concentração, literalmente, porque ontem os jogadores dormiram de ontem pra hoje na Cidade do Galo, o que não é muito comum. Mas foi aquele pacto, né? Com a comissão técnica, com o Cudê, ficar um pouco mais resguardado pra esse jogo, teve muita polêmica aí durante a semana e depois vai ter tempo pra descansar. Até porque tem essa data FIFA, eu disse, e o calendário vai ficar um pouco menos apertado, mais tranquilo pro Galo na próxima semana. Mas daqui a pouco a gente vai falar do time, temos informação importante de uma possibilidade real de escalação do Atlético pra hoje, hein? Com mudanças. Vamos trazer daqui a pouquinho aqui no Rádio Esportes. Mas antes, o personagem hoje do Atlético é o Jameson, zagueiro. O Jameson, que conhece muito do clube, formado nas categorias de base, sabe que uma vitória como foi a do Milionários no meio de semana, dá moral pro Atlético chegar hoje e conseguir essa classificação sobre o Atlético, não, Jameson? Acho que é bom, né? Dar mais confiança quando você tira esse peso, né? Que a gente tava tentando ali, conseguimos, né? Esse objetivo, né? Classificar pra fase de grupo. Então, queira ou não, você vem com um ano diferente, né? Essa moralidade não vem, quer dizer, que não tira a responsabilidade do jogo de amanhã, mas você vem mais leve pro jogo da manhã, né? E queira ou não, incentiva mais, né? Então, pra você continuar vencendo, ter sequência no seu trabalho, poder confirmar isso.